Para mim é sempre uma grande honra e um privilégio poder estar aqui convosco a falar sobre aspectismo. Agradecer à Federação o convite endereçado, em particular ao professor António Graça, por ter lembrado de mim. Muito obrigado pela confiança e o que eu espero é passarmos aqui um bom bocado. Já vi que tem aqui muitos treinadores da área. E eu gostava, obviamente tenho aqui uma apresentação para fazer, falar-vos um bocadinho do percurso que fiz com duas atletas. Mas essencialmente gostaria que vocês participassem, gostaria que intervissem, gostaria que conversássemos aqui um pouco. E para, se calhar, cada um fazer valer a sua opinião, a sua maneira de ver as coisas. Porque eu acredito que com estas conversas, com este tipo de interação com os treinadores, acho que fomos todos a ganhar. O facto de percebermos como é que os nossos colegas trabalham, o facto de percebermos que têm outra visão da mesma coisa, que porventura possam optar por caminhos diferentes daqueles que nós percorremos, é sempre interessante. E quem sabe, se não tirarmos aqui algumas ideias. E eu gostaria, precisamente, que isso acontecesse, que interagissem. E, no final, espero que toda a gente saia com alguma coisa que lhes sirva para o trabalho que realizam com os seus atletas. Se isso acontecer, eu já fico bastante satisfeito. Portanto, eu preparei aqui uma apresentação que vou começar a passar. E, entretanto, já vos digo, portanto, qual é a ideia ou a forma como eu organizei aqui este bocado. Portanto, esta seria a agenda que eu propunha. Portanto, a apresentação minha, para quem não me conhece e das atletas que eu venho falar. Vou falar um bocadinho da formação delas, portanto, o percurso que nós fizemos, da forma como elas surgiram na modalidade e aquilo que foi feito enquanto jovens, que nos levou até à maratona. Portanto, tudo o que antecede essa decisão de fazer a maratona. Fazer aqui uma abordagem e a preparação da nossa maratona. Portanto, como é que nós abordamos e como é que nós preparamos. Os resultados que elas tiveram, acho que uma boa parte conhece, mas também falar um bocadinho dos resultados que nem sempre foram positivos. E depois, no final, abrir aqui o espaço para conversarmos todos, até dar aqui algumas opiniões, mas tendo que, se entenderem, interromper ou colocar alguma questão, alguma dúvida, ou até dar a vossa opinião sobre determinado slide que aqui é apresentado. Tentam-se à vontade. Estamos aqui num grupo de colegas treinadores. Portanto, não tenham qualquer problema em interromper e falarmos um bocadinho. Este é o primeiro aviso que eu gostaria de fazer. Portanto, eu não venho aqui, de certa forma, explicar nada ou dizer o que é que é certo ou o que é que é errado. Não venho aqui pregar nenhuma doutrina. E venho aqui só falar do meu percurso e das minhas experiências. Há aqui muitos treinadores na sala que têm percursos também neles interessantes e que, porventura, possam ter tido outras abordagens, possam ter percurso outros caminhos. Para mim, são também válidos e eu respeito muito o trabalho dos meus colegas. O importante, no meio destas questões, é que o objetivo de nós formarmos atletas e que eles atinjam patamares competitivos interessantes seja atingido. E, quando isso acontece, independentemente do caminho que optam, para mim, desde que seja um caminho limpo, é válido e que merece-me todo o respeito. Portanto, eu não venho a dizer o que é que está certo ou o que é que está errado. Durante o meu percurso, até hoje, enquanto treinador, acredito que fiz muita coisa correta porque os resultados assim me o indicam. Mas também não tenho dúvidas que fiz muitas coisas erradas e continuo a fazer. E acho que todos os treinadores cometem erros, uns mais grosseiros que outros, uns mais previsíveis que outros, mas continuam a cometer erros e irão continuar a cometer. Acho que o nosso trabalho deve incidir para tentar com que esses erros que são cometidos ao longo das nossas carreiras de treinador, que não comprometam a carreira dos atletas, ou que, pelo menos, não provoquem grandes estragos. Passando à apresentação, portanto, eu sou o Rui Ferreira, o Rui Azevedo Ferreira, acabei de fazer com 42 anos, eu fui atleta nas minhas camadas jovens, desde infantil até sénior, depois na altura surgiu a possibilidade de ser o treinador do clube que eu representava, o Futebol Clube Itália, e já vos vou falar sobre o Futebol Clube Itália um bocadinho mais à frente. E eu agarrei a oportunidade, entretanto, continuo ligado ao clube, sou o atual responsável técnico. Também tenho o projeto Running Force, que é um projeto de assessoria desportiva na era da corrida. E estou também ligado a um movimento informal de corrida, que é uma espécie de centro de marcha e corrida não formal, mas os princípios são os mesmos, que é o Vizela nos Pés, que se reúnem ou reuniam antes desta pandemia todas as segundas-feiras à noite, onde as pessoas começam a caminhar, a correr, projetos como vocês, se calhar, muito estão ligados. Eu tenho também um projeto deste de pequena dimensão, normalmente aparecem 20, 30 pessoas, mas também tenho essa experiência com esta nova tendência na nossa modalidade. Há coisas de dois anos, também entrei na área do dirigismo dentro do atletismo, sou o atual vice-presidente da Associação de Atletismo de Braga. As atletas de referência que hoje venho aqui a falar são a Salomé Rocha e a Catarina Ribeiro, porque foram elas, e depois vamos falar de outros também, estes são os casos de sucesso, são duas atletas que sempre trabalharam comigo, duas atletas que apareceram no Futebol Clube Vizela, a Catarina Primeiro, a convite do treinador Joaquim Santos, que é o meu pai, era, o treinador principal na altura, e hoje não está a trabalhar comigo, convidou, desafiou o pai da Catarina a deixá-la experimentar um treino de atletismo, e ela apareceu ao clube, e ficou por lá, e gostou bastante. A Salomé vem proveniente do corta-mato escolar, em que o Joaquim Santos viu algumas qualidades nela, e convidou-a a experimentar um treino de atletismo, ela apareceu no Futebol Clube Vizela também, cerca de um ano, um ano e meio mais tarde que a Catarina, e curiosamente queria fazer 100 metros, portanto, vejam-no é que ela foi parar, agora faz muitos 100 metros, atrás de 100 metros, até fazer 42 quilómetros. Duas atletas que têm percursos muito semelhantes, em termos de formação, em termos até pelos clubes que passaram, elas são de concelhos diferentes, a Salomé reside no Conselho de Vizela, a Catarina no Conselho de Lausada, mas curiosamente estudaram as duas na mesma escola e na mesma turma, portanto, sempre houve uma presença forte da adversária muito perto, da competitividade sempre se é presente entre elas, e depois acabam por fazer trajetos dentro da modalidade muito semelhantes, passando normalmente pelas mesmas provas e quase pelos mesmos clubes. A Salomé sai de Poco Vizela e vai para o Joma, depois, ao fim de uma época no Joma, passa para o Sporting, tem uma passagem pelo Benfica e depois volta ou regressa ao Sporting. Eu coloquei aqui o currículo dela, não para vocês lerem desta forma exaustiva, mas para terem uma ideia do tipo de provas que elas faziam enquanto jovens. Salomé, podemos ver aqui desde o Cross de Torres Vedras, desde o Campeonato do Norte de Corta-Mato, campeonatos regionais, campeonatos nacionais de Corta-Mato, fazíamos pista coberta, pista ao ar livre, Salomé fez durante muito tempo juvenil 800 metros, é a recordista nacional dos 2 milímetros de obstáculos, fizemos um pouco de tudo, portanto, em juvenil ela estava mais focada nos 800 e nos 2 milímetros de obstáculos, fazia uma outra vez 1.500 metros, chegou a fazer 3.000, mas eram mais ou menos as provas onde elas se centravam, e a Catarina acaba por ter um percurso também em ela, ligeiramente diferente, mas em tudo semelhante. Portanto, na altura que a Salomé sai para o Joma, a Catarina sai para o Sporting Clube de Braga, vai-se encontrar com a Salomé depois mais tarde no Sporting, na mesma altura saem para o Benfica, e depois na mesma altura regressam ao Sporting. As provas são em tudo muito semelhantes, no Corta-Mato era a prova única e eu punhava a correr juntas, naturalmente, mas na pista tentava separá-las nas distâncias, de forma que não fossem concorrentes diretas uma da outra. Em juvenis, por exemplo, a Salomé fazia 800 e 2.000 metros de obstáculos, a Catarina fazia 1.500 e 3.000. E diríamos mais ou menos assim nos campeonatos nacionais, para que fosse menos uma adversária que a outra tinha. E as coisas foram evoluindo, elas foram, felizmente, foram tendo algum sucesso enquanto jovens, com vários títulos regionais, vários títulos da Zona Norte, e na altura tínhamos campeonatos da Zona Norte bastante competitivos. A Zona Norte estava organizada de uma forma muito interessante, que promovia um calendário competitivo entre as nossas associações, que na minha opinião foi bastante benéfico para a formação destas duas atletas. E, falando um bocadinho dessa formação, foi o Futebol Cubizela que foi o clube de partida, tanto o Futebol Cubizela é um clube de formação, essencialmente formação de jovens na era de meio fundo. Nós nunca tivemos local de treino adequado, foi sempre ou de volta do campo de treinos do Futebol Cubizela, no campo secundário, ou depois numa fase seguinte no Parque das Ternas, que é o Parque da Cidade de Idão. O Parque da Cidade tem um percurso, terra batida, cerca de mil metros. No verão é interessante, porque é um local fresco e agradável para se treinar. No inverno, com pouca iluminação, o facto de estarmos junto a um rio, é bastante frio e bastante úmido, com o piso algo irregular e com algumas raízes das árvores salientes. Temos alturas que é bastante doloroso e, às vezes, até perigoso, com algumas quedas. E sempre procuramos fazer um trabalho bastante, ou tentamos com que fosse o mais rico possível, dentro das condições e aproveitando um bocadinho a envolvência que o espaço nos fornece. Portanto, eu daqui a um bocadinho já vos falo um bocadinho do trabalho que faríamos, mas aproveitando os bancos e jardins, aproveitando o declive, do parque, enfim, tentar aproveitar os meios que tínhamos ali para tentar treinar da melhor forma que podíamos e que eu sabia também. O cenário em 2006, no Futebol Comisela, era este. A Catarina e a Salmé já iam ao pós no Cross de Torres Vedras, já ganhavam alguns campeonatos na pista e no Porta Mato. Tínhamos atletas, onde é que a Catarina e a Salmé, tínhamos a Dulce Félix, que ainda estava cá no Vizela. O Emanuel Costa, um dos casos que o professor falou há bocadinho, que nem sempre as coisas correm bem. E o Emanuel foi vice-campeão nacional de júniores, na altura, foi o primeiro ano de júnior, foi vice-campeão nacional de Porta Mato. O segundo ano foi para a equipa Gémius Castro, ainda na altura, a investir muito nos jovens e as coisas não correram bem. Mais para a frente ainda posso falar de mais dois ou três casos de insucesso. As coisas, infelizmente, nem sempre correm bem. Portanto, nós aqui estamos a falar que duas atletas chegaram a alto rendimento, mas também já muita gente ficou pelo caminho, pelas mais variadas razões, como o professor António Graça falou. Este era mais ou menos o nosso calendário competitivo da época. Portanto, eu sempre incentivei e sempre promovi um pouco a participação dos meus atletas nos corta-mato escolares, desde as fases estritais às fases nacionais. Participámos sempre nos campeonatos regionais de Braga e nos campeonatos do Zona Norte, de corta-mato e de pista. Na era do corta-mato, íamos quase todos os anos, se não mesmo todos os anos, ao cross de Torres Vedras. Mais tarde, com o intuito do apuramento para o campeonato da Europa de corta-mato, se fosse necessário ir à Amora ou a Oeiras, ainda no tempo do cross do Oeiras, também o fazíamos. E terminávamos sempre a época na perspectiva de ir a um grande campeonato de verão, na pista, um campeonato da Europa, um campeonato do mundo. Então, esses eram os grandes objetivos da época, era nós chegarmos ou conseguir mínimos de participação para um campeonato de teses. Este era mais ou menos o exemplo de um micro-ciclo que na altura tínhamos. Uma semana de treino, basicamente nós à terça, quinta, sábado e domingo, treinávamos o grupo todo. Segunda, quarta e sexta eram basicamente ou descanso, ou treinos de corrida contínua leve ou a ritmo muito baixo por casa, junto à casa dos atletas. Eles faziam sozinhos, eles juntavam-se dois a dois, o que fosse. Havia sempre um treino, normalmente era à terça fazíamos um treino de força, à quinta um treino intervalado. Ao sábado fazíamos ou num local diferente e muitas vezes fazíamos treino de monte, às vezes fazíamos treino na areia, na praia, e depois ao domingo voltávamos a fazer outro treino intervalado. Então era mais ou menos isto que nós, ou desta forma que nós nos organizávamos há 15, 16 anos atrás, mais ou menos. Aqui, eu peço desculpa de alguns vídeos, a qualidade não é melhor, mas para vocês verem que já na altura, uma das coisas que eu fazia muito eram treinos de escadas. Temos muitas subidas de escadas a pé juntos, subidas de escadas a pé coxinho. Isto aqui é no estádio, na pista de Lausada, ainda é a Latinha e Alcatrão. Nós fazíamos muitas vezes isto na bancada do Estado de Futebol Clube Izela, no Parque das Termas, onde tem algum tipo de escadas, fazíamos muito este tipo de trabalho. Desde subidas, ora com um pé, ora com dois, nós fazíamos ali algumas variantes de tempo antecidas, eram sempre feitas com bastante calma, para aqueles que não tinham o ato. Normalmente eram miúdos, aqui estamos a ver vídeos de adultos, mas na altura também tínhamos bastantes miúdos. Sempre fiz muito trabalho de rampas, subidas a bocadinho, eu fazia muitas vezes treino de monte, felizmente aqui na nossa zona temos locais interessantes. Aqui é um dos exemplos onde nós fazíamos rampas, sempre promovia até alguns jogos, algumas brincadeiras quase que competitivas com este tipo de trabalho, e os atletas apreciavam bastante, eles aceitavam este tipo de trabalho com bastante agrado, e eu notava, principalmente nos inícios da época, que este tipo de trabalho lhes dava uma grande base, para que depois pudessem aguentar a época toda a um nível bastante interessante. Ainda hoje faço algum tipo de trabalho deste, não tanto, quanto gostaria, depois o tempo começa a não dar para tudo, mas principalmente com jovens eu continuo a fazer este tipo de trabalho com bastante frequência. sempre fiz muito treino de força isométrica, aqui era um estágio que fizemos no Algarve, há uns anos atrás, mas este tipo de treino sempre esteve presente no nosso processo de trabalho. Nesta foto de baixo, do lado esquerdo, a menina que está ali de toque branco e calção vermelho, e o rapaz, portanto os dois, que não a Catarina Salmé, foram mais dois casos de insucesso. Ela foi campeã nacional de júnior, Diana Ribeiro, que acabou por abandonar a modalidade no final do escalão de júnior. Os motivos na altura alegados eram que não estava para passar grandes sacrifícios e que queria viver a juventude como os seus amigos, portanto não estava disposta a sacrificar a sua vida social em prol do desporto. O menino é o João Lopes, que era um talento extraordinário, foi terceiro na pista coberta nos 3.000 metros em junho, no Campeonato Nacional. Tinha enormes capacidades e na altura terminou o 12º ano, teve que ir trabalhar e que o emprego que ele arranjou não era compatível com a prática do atletismo, ou com os horários de treino, portanto ele acabou por desistir. Portanto, como disse há bocado, nem sempre as coisas correm bem e o facto de nós termos mais atletas também faz com que o treinador não perca muito a sua motivação, porque se tivesse entrado só no atleta, se ele desiste a frustração, imagino que deve ser enorme. Sempre fizemos este tipo de trabalho de afundos, caminharem a fundo, afundos mais estáticos, sem caminhar, mas só a flexão dos membros inferiores. Sempre me preocupei muito com a técnica de execução. Achei sempre que o atleta deveria conseguir fazer isto, mas deveria conseguir fazê-lo tecnicamente bem. Não só a questão do movimento das pernas, mas com a articulação e a coordenação dos braços. Também, ainda hoje, faço algum trabalho deste. É o tipo de trabalho que eu continuo a fazer e continuo a achar que é bastante produtivo na formação dos jogos. Sempre fiz muito trabalho de treino funcional, aqui coloquei os agachamentos. Aqui também já há alguns anos este vídeo, mas ainda hoje continuo a fazer. continuo a preocupar-me também com a técnica de execução. É sempre um dos... Eu prefiro que façam pouco ou que façam lento, mas que façam bem. Faço alguns treinos com salto com corda, portanto, também é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer com os miúdos. Eles gostam. É o tipo de trabalho que se nós colocarmos um desafio, eles aceitam de bom grado e nós conseguimos fazer durante longos períodos de tempo ou durante algum tempo os miúdos continuam motivados a fazer isto com muita dedicação. De vez em quando, eu fui buscar estes vídeos já com alguns anos. Podia, eventualmente, ir buscar coisas mais recentes, mas achei que era mais interessante e alguns deles, os atletas nem sequer sabem que existem, portanto, fui mesmo ao baú. Eu pus aqui um slide para ginásio, embora que o ginásio sempre fiz com algumas reservas e nunca foi das minhas preferências. Num outro estágio, nós utilizávamos o ginásio da unidade hoteleira numa outra circunstância, mas em condições normais em Vizela nós não temos essa possibilidade. Portanto, nós sempre fizemos este tipo de treino de reforço muscular, de prevenção de lesões, treino de mobilidade, sempre fizemos quase sem material ou com material que nós muitas das vezes, material barato, ou que muitas das vezes fosse fácil de nós fazer ou de adquirir. Este é um dos meus instrumentos ou equipamentos preferidos. Desde que me lembro que apareceu o Bozu no mercado, nós temos um, fazemos trabalhos muito interessantes com este equipamento. Pena eles serem tão caros e eu só ter um, porque gostava eu de ter uma dezena deles e eu fazia se calhar quase um treino inteiro só com o Bozu. consegue fazer muito trabalho ao nível de estabilidade, muito trabalho de força com este tipo de equipamentos. Aqui do lado esquerdo a Solomé ainda parecia miúda, não sei, ela quisia ser para aí Júnior, salvo eu. Técnica de corrida também sempre foi uma das minhas preocupações e sempre fizemos técnica de corrida. Gostava a técnica de corrida, a maior parte dos colegas que estão aqui percebem o que eu quero dizer, obviamente tem que ser acompanhada, tem que estar alguém a corrigir, o atleta que diz que faz técnica de corrida em casa ou sozinho, se calhar é mais, é possível não fazer-se. Para o atleta fazer técnica de corrida o treinador tem que estar presente e nós nem sempre conseguimos estar presentes neste tipo de treino e nem sempre conseguimos dar o feedback ou corrigir aquilo que nós pretendemos. Isto sempre foi uma das minhas preocupações técnica de corrida, aliás, recordo-me dos primeiros cursos que fiz de treinador, de nível 1, e nos estágios que fazíamos, os primeiros estágios que fazíamos, as primeiras concentrações de meio fundo. Na altura, o professor António Graça já era o técnico internacional e ele, acho que até foi mesmo ele que me deu estes vídeos que eu vou apresentar a seguir. Confio. É uma técnica de corrida. Confio. Alcanena. Alcanena, não sei há quantos anos atrás. Não sei se vocês, eu aqui consigo ver perfeitamente, mas não sei se depois vocês conseguem ter. A qualidade de vídeo não é melhor. Não, o qualidade de vídeo pode ser boa, atenção. O zoom é que não se comporta muito bem quando passamos vídeos. Isto só para terem uma noção, elas deram, sei lá, iniciadas, iniciadas já em juvenis, eventualmente, aqui em Alcanena, numa concentração nacional de meio fundo, o som do vídeo é o professor António Graça a dar feedbacks, neste texto que ficava a chamar a atenção aos braços. portanto, este vídeo já tem alguns anos e é o tipo de trabalho que nós sempre nos preocupamos. Outra das coisas que eu sempre me preocupei também era com os alongamentos no final de cada sessão, na recuperação para o treino seguinte. Um atleta meu não termina o treino de corrida e vai tomar banho de imediato, tem que fazer sempre ali um retorno à calma obrigatório, tem que fazer uma boa sessão de mobilidade de alongamentos numa perspetiva de recuperação, de recuperação do treino feito, numa perspetiva de prevenção de lesões. Eu mais à frente também, portanto, nesta fase da formação dos atletas, o treinador é que tem que fazer tudo, portanto, é que tem que servir de treinador, é que tem que servir de quase, não diria massagista, mas quase, tem que se preocupar com a questão da prevenção de lesões, com o forço muscular e nós hoje em dia, se calhar temos, ou alguns de nós temos a possibilidade ou a felicidade de ter profissionais específicos de cada área a dar-nos apoio ou a dar apoio aos treinadores para que esse trabalho seja muito mais eficaz, para que esse trabalho tenha um efeito muito mais positivo, mas numa fase de formação, quando ainda não há a possibilidade de nós fazermos esse tipo de, ou termos esses parceiros específicos de cada área, portanto, temos-nos a providenciar toda esta disciplina, todos estes procedimentos obrigatórios para que o atleta crie hábitos e que acabe por adotar ações que lhes permitam depois mais tarde ter uma maior eficácia na recuperação da fadiga de treino e ter uma, digamos, uma atitude muito mais proactiva na prevenção de lesões. As coisas foram correndo bem, um dos pontos altos foi em 2011 o campeonato da Europa do Sul 23 em Nostrava, onde a Catarina foi medalha de bronze contra qualquer tipo de expectativa, ela na altura conseguiu mínimos que eram de 35 minutos certos e conseguiu a muito custo, foi preciso uma colega ou amiga a ajudá-la só para ir à terceira ou quarta tentativa que ela conseguiu e depois no dia se calhar porque estava mais de contraída que toda a gente o prémio dela já tinha sido conseguido que era estar presente no campeonato da Europa e isso fez com que ela encarasse a prova sem qualquer tipo de pressão e acaba por ser medalha de bronze. Em 2012 a Salomé no campeonato do mundo universitário é vice-campeão mundial de corta-mato universitário e eu coloquei esta foto do cross de Tilburg também por achar curioso na altura elas já tinham alguma experiência internacional ou iam competindo a nível internacional este cross de Tilburg na Holanda é um cross interessante e bastante competitivo e a Salomé está ali com a Catarina que foi segunda classificada e a terceira é a Sifana Assam hoje em dia a Sifana Assam é uma das melhores atletas do mundo campeã do mundo portanto tem várias distâncias e na altura já andava nestas lides e a Catarina de Salomé tiveram o prazer de partilhar um pódio com ela depois a dada altura nós em 2014 2015 começamos a perceber que o nosso sonho dos Jogos Olímpicos podia ser possível entramos no ano 2016 com esse objetivo e era um objetivo que nós achávamos que era possível e que era concretizável e que podia ser já nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a Salomé felizmente faz os mínimos de qualificação olímpica a Catarina nesse ano tem uma lesão no início do ano teve parada umas semanas consideráveis e depois andamos contra o tempo andamos ali a tentar até à última e quase em desespero os mínimos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nos 10 mil metros a Salomé tinha conseguido nos 10 mil metros nós estávamos a tentar com a Catarina também mas não conseguiu portanto eu tenho no ano 2016 a felicidade de ter uma atleta nos Jogos Olímpicos tornei-me treinador olímpico e depois o treinador fica ali com a batata quente na mão que é por um lado a felicidade de uma e a tristeza da outra então tenho aqui colegas que sabem muito bem que quando as coisas correm mal nós temos que redirecionar tudo temos que criar ali um motivo de um objetivo novo um motivo de ânimo arranjar ali qualquer coisa que a fizesse esquecer a frustração de não ter conseguido o apuramento para os Jogos Olímpicos e a colega de treino conseguiu portanto ela estava a viver aquilo de perto e daí surge o desafio da maratona na altura a convite do Sr. Jorge Teixeira da Rã-Porto surgiu a possibilidade da Catarina se estrear na maratona do Porto e duas, três conversas com o Sr. Jorge Teixeira duas, três conversas com a Catarina aceitamos o desafio quando nós aceitamos o desafio há aqui algumas questões pelo menos a mim aconteceu não sei se aconteceu com toda a gente inevitavelmente vêm algumas dúvidas à tona da água isto é nunca tinha pensado na questão da maratona e a maratona é quase um caso à parte é uma uma distância mítica é algo envolto aqui em algum algum desafio em algum fora do normal aquilo que nós estávamos habituados nós fazíamos provas de 5 10 mil metros uma ou outra meia maratona não muitas mais até a Catarina do que a Salomé a Catarina já tinha nesta altura em 2016 4, 5, 6 meias maratonas não sei precisar mas e nós deparamos com este desafio logo a primeira coisa que me vem à cabeça é se seria o timing ideal ela é na altura de 2016 atleta é de 1990 estamos a falar em 26 anos 26 anos era algo que não era habitual no atletismo português nós termos atletas com essa idade de 26 anos a fazer a sua estreia na maratona normalmente aquilo que eu ia presenciando ao longo dos anos ia vendo os outros os outros treinadores o atleta ia para a maratona já numa fase avançada muitas das vezes já numa fase terminal de carreira 30 e tais 30 e muitos portanto este foi o primeiro o primeiro o grande dilema que eu tive se seria o timing ideal por outro lado eu via atletas africanos a estrear-se na maratona muito novos com 18 anos com 19 com 20 anos eu achava que nem tanto ao mar nem tanto à terra mas e na altura tive pessoas amigas que me disseram que achavam que era cedo demais e eu obviamente coloquei isso em cima da mesa se seria ou não mas pronto foi a decisão que nós tomamos foi avançar para isto e eu depois de ponderar achei que era um timing que podia ser interessante e depois vem aquelas dúvidas o que é que vai mudar no processo de treino o que é que eu tenho que fazer de diferente o que é que ir virá de novo o que é que eu tenho que fazer para preparar uma maratona lá está eu enquanto atleta nunca fiz nunca tinha tido atleta nenhum a fazer portanto eu estava completamente às escuras perguntava-me será mais volume apenas se o atleta corre 50 minutos ponho a correr uma hora uma ideia e chega é isso será o suficiente o que é que eu tenho que fazer mais seria só treinar no limiar anaeróbio seria fazer outro tipo de treino será que tinha que deixar de treinar potências e capacidades elásticas tudo isto me veio à cabeça na altura e obviamente que vinham questões como ok as pessoas falam em 200 quilómetros semanais será isso será menos será mais numa primeira meia maratona será que deve pôr logo 200 quilómetros será que 200 chega obviamente que as dúvidas eram muitas e algumas delas ainda hoje tenho portanto nenhuma destas questões são verdades absolutas e continuo a dizer que sou de opinião que um treinador deve ter dúvidas e eu tenho sempre essa máxima comigo portanto enquanto eu devo ser a pessoa mais crítica em relação ao meu trabalho eu estou sempre a colocar em causa aquilo que eu faço e sempre a questionar na mim mesmo se é o caminho mais indicado ou se devo mudar o que quer que seja outra das questões era como avaliar e controlar o treino seria muito idêntico àquilo que eu já fazia numa fase inicial eu numa fase mais tarde com o apoio da fisiologista fisiologista foi importante também para me dar alguma confiança no trabalho que estava a ser feito eu já tinha alguma experiência em maratona coisa que eu não tinha e depois as coisas foram se clarificando algumas eu fui não à sorte acho que as coisas não são feitas à sorte mas fui apostando numa ou noutra situação uma das questões também que me recordo na altura de ter dúvidas era que grande parte das atletas portugueses fazia uma eventualmente duas meias maratonas na preparação para maratona alguns deles faziam a ritmos controlados outros faziam as meias maratonas no seu melhor no seu máximo era uma forma de estar ainda hoje isso acontece ainda hoje eu fico na dúvida o que é que será melhor portanto eu já fiz preparações onde não tive qualquer meia maratona pelo caminho e já fiz preparações com uma meia maratona portanto eu acho que tem muito a ver também com o atleta e a forma que o atleta vive a forma como ele recupera a forma como ele encara os treinos a necessidade que cada atleta tem de competir ou não há atletas que têm mais necessidade de competir do que outros depois quantas semanas eram precisas para uma preparação específica da maratona havia quem falava em 12 13 14 15 portanto esta também era uma das minhas dúvidas quantas semanas seria necessário para nós preparar uma maratona a preparação propriamente específica ainda hoje acho que não há um número certo portanto depende do ponto de partida de cada atleta depende do estado de forma antes de começar a preparação se o atleta não está bem fisicamente vai precisar de mais tempo se o atleta já está no nível aceitável vai precisar de menos tempo mas recordo-me que na altura estas eram dúvidas que me passavam pela cabeça outra das dúvidas era ok eu pus aqui mesmo o termo abrandar que é o que eu utilizo que é quantas semanas antes quantos dias antes nós temos que abrandar o volume e a intensidade do treino para que o atleta seja na máxima força ao dia da competição havia quem me falava tínhamos que abrandar quatro semanas antes outros diziam-me que eram duas portanto ainda hoje é como digo cada atleta tem a sua fórmula e acho que o treinador é que tem que ter essa sensibilidade para perceber quanto tempo é que aquele atleta em concreto precisa para baixar as intensidades e aos volumes de treino para que chegue ao dia da prova no seu máximo aquela velha questão do tapling quanto tempo antes há algumas teorias ou alguns estudos nesse sentido e continuam a achar que tem muito a ver com o atleta e a sua capacidade outra questão que me na altura inquietava era como é que eu definia os abastecimentos como é que chegávamos à conclusão que era este abastecimento que o atleta tinha que inserir durante a prova o que é que continha os abastecimentos era só água era bebida isotónica era o que continuamos e a minha resposta hoje em dia acaba por ser a mesma se nós testarmos no treino várias situações no dia da competição não temos qualquer dúvida do que é que o atleta deve ou não deve ingerir até mesmo o sabor do gel que o atleta consome faz diferença há atletas que se for determinado gel por sabor a morango dá-lhe vômitos mas se for limão já não dá portanto eu acho que só depois de nós nos metermos nela só depois de nós começarmos a iniciar esse processo é que nós nos vamos apercebendo as dúvidas vão desaparecendo também e naturalmente que uma maratona não é só exemplo nós temos que ter vários atletas temos que fazer várias várias vezes a mesma coisa para ir aperfeiçoando todo o nosso método depois o que é que eu acho que nós devemos considerar antes de sequer começar a preparação acho que há aqui dois ou três tópicos que é importante se o atleta está motivado isto é muitas das vezes o que eu vejo é que o atleta vai para uma maratona quase por uma obrigação porque há uma pressão ou do clube ou do treinador ou porque há ali uma pressão de qualquer espécie mas que o atleta não está suficiente motivado para o fazer acho que isso é importante no meu caso eu percebi claramente que a Catarina nesta primeira maratona estava super motivada e cheia de vontade de ir para a distância e isso isso dava-me alguma confiança e dava-me algum conforto perceber que ela estava bastante empenhada nesse processo de trabalho isto porque o processo de trabalho acaba por ser bastante cansativo desgaste físico e psicológico muitas horas de trabalho se o atleta não está suficientemente mentalizado e motivado para esta abordagem naturalmente depois a meio da preparação as coisas podem não correr muito bem quando estivermos no pico do volume ou no pico da intensidade o atleta pode não aguentar ou pode desmotivar nessa altura mais crítica outra das coisas que eu acho que devemos ter em consideração é se o atleta tem a vida devidamente organizada e quando fala organizada em todos os aspectos se o marido ou a esposa está no mesmo barco que ele ou que ela se vai ajudar nas tarefas domésticas se vai dar o apoio necessário que o atleta vai chegar a casa extremamente cansado vai chegar a casa super irritado e muitas das vezes não tem paciência para a família e eu acho que se o atleta tiver a vida organizada nesse sentido envolver a pessoa que está em casa criar até alguns truques na gestão da vida familiar na gestão até das livros de casa de forma que permite o atleta recuperar ou ter mais tempo para a recuperação ou descansar mais acho que isso é extremamente importante o atleta segurar que tenha vida toda a equipa quem tiver essa possibilidade desde o médico desde o fisiologista desde o massagista desde o preparador físico desde o psicólogo os colegas de treino os colegas de treino porque o atleta vai precisar de fazer treinos longos e vai precisar de companhia eu já tive preparações para a maratona em que os atletas num treino de duas horas a primeira hora é feita com os colegas de treino e a meio do treino entram outros portanto é importante o atleta numa preparação para a maratona com este grande desgaste ter alguém que apoie ter alguém que esteja ali ao lado não só os colegas de treino mas toda a equipa que está com eles depois este é o óbvio escolher bem a prova um percurso que permita boas marcas com condições à partida condições atmosféricas que obviamente que isso é sempre difícil mas sabemos logo à partida que há maratonas mais complicadas do que outros normalmente as maratonas são ou no outono ou na primavera que o tempo ajuda e é propício isso mas dentro das maratonas depois há aquelas que têm mais probabilidades de vento há aquelas que têm maior decuído enfim os colegas que estão aqui alguns deles têm mais experiência até do que eu nesta área e se sabem escolher as provas muito melhor do que eu até depois esta também é para quem está no meio também é mais ou menos óbvia fazer a preparação individualizada portanto cada atleta é diferente eu tenho duas atletas que fizeram uma formação algo semelhante ou percurso semelhante mas são muito diferentes elas são atletas com características diferentes e eu para preparar a mesma maratona preparação tem diferenças já fiz e mais à frente vão ver uma maratona em que elas fizeram as duas a maratona de Berlim com resultados completamente opostos mas a preparação foi diferente eu não não faço a mesma preparação nem de uma para a outra maratona está sempre coisas a corrigir mas também há dentro da mesma maratona na mesma altura as atletas têm características diferentes e eu faço por individualizar o treino o mais possível obviamente que nem sempre foi assim mas atualmente o treinador que esteja no alto rendimento acaba por ser o maestro de toda esta gente e vai pôr esta gente toda a tocar a música que nós queremos o mais afinado possível desde o atleta desde o médico fisioterapeuta fisiologista massagista preparador físico psicólogo nutricionista biomecânico até o empresário portanto nós acabamos por ter que estar a coordenar esta gente toda cada um é especialista numa área muito específica o treinador não tem que perceber estas áreas tem que ter umas noções gerais mas depois tendo a possibilidade e nem sempre temos essa possibilidade como é óbvio podem muito bem dizer mas um atleta que não chega ao alto rendimento não tem esta gente toda a trabalhar para eles óbvio que não eu tive durante muitos anos em que não tive ia fazendo da forma que sabia e que podia ia pedindo favores aqui e favores a coar alguns amigos iam ajudando nas áreas em que dominavam mas é muito difícil o treinador fazer estas áreas todas ou cobrir estas áreas todas se não é mesmo impossível nem é uma questão de tempo é uma questão de conhecimento o treinador não domina estas áreas todas e tem que ter o mais preenchido todo este leque de especialidades que existem e que podem dar grande apoio aos nossos atletas outra das coisas que eu que eu descendo e que sempre foi a minha característica que eu vejo muitas vezes é que os treinadores e os atletas têm tendência e às vezes isso passa no meu grupo de treino as pessoas às vezes têm tendência para complicar eu contar uma história muito rápida de um colega meu que faz triátil e ironmans foi a um centro de avaliação desportiva fazer um teste de azios máximo e um teste de lactato e eu como é meu colega ele é uma pessoa dedicada mas trabalha muito e não tem grande tempo para o processo de treino não quer irá ser o grande atleta nem ele aspira a isso mas foi lá pagou a avaliação e trocou comigo algumas impressões trazendo-me um relatório da avaliação a avaliação trazia estava impecável portanto com gráficos exemplificativos de tudo relatório super detalhado todo bonito enfim eram para aí umas 10 páginas de relatório e eu perguntei-lhe daquelas 10 páginas o que é que ele iria utilizar para o dia-a-dia dele no processo de treino e ele disse-me se calhar vou utilizar uns 10% daquilo que está aqui se calhar há mais valias para gastar só 10% pagar uma coisa que não vais tirar partido portanto aquele atleta estava a ser avaliado como se calhar os nossos atletas da Liga não o são há tempos para tudo os atletas da Liga acho muito bem que façam este tipo de avaliações rigorosas mas depois um atleta que não esteja no alto rendimento tem que simplificar o processo ao máximo e não tendo esta equipa multidisciplinar ao seu encargo deve tornar o processo o mais simples possível e à medida que o horário de exigência vai aumentando isso sim vai introduzindo novos conceitos vai introduzindo mais complexidade no processo mas de forma sustentável e não querer logo à partida colocar o processo de treino e tudo o resto que envolve o atleta de forma complexa acho que isso só atrapalha este é digamos dois macro ciclos era o que eu tinha previsto de dezembro até agosto até os Jogos Olímpicos que agora trocaram as voltas acabei por não pôr isto em prática mas era mais ou menos em traços gerais o que eu tinha previsto normalmente eu coloco aqui alguns alguns itens competições faço um período de preparação geral período de preparação específica eu aqui ia fazer um período de preparação específica para a maratona de Londres neste caso da Salomé ia fazer um período de transição de duas semanas e depois iria iniciar a maratona para a preparação da maratona dos Jogos Olímpicos maratonas com características completamente diferentes a maratona de Londres uma maratona rápida era uma maratona para correr rápido a maratona dos Jogos Olímpicos uma maratona com base naquilo que nós tivemos oportunidade de viver em Doha é uma maratona para resistir é uma maratona com características completamente diferentes de uma maratona comercial portanto este era mais ou menos o plano que eu tinha idealizado o faço em traços gerais e depois à medida que o tempo vai passando eu vou construindo o plano de treino para quatro semanas seguintes seis semanas seguintes tempo a avaliar eu quando estou a planear as quatro seis semanas seguintes estou sempre a perceber se o nível que nós estamos atualmente era aquele que eu imaginava se estamos melhor se estamos pior e faço os ajustes acredito que quem faz o plano de treino para meio ano corre o risco daqui por um mês ou dois as coisas estarem diferentes daquilo que era expectado e naturalmente tem que haver alterações ou tem que haver os devidos ajustes nos planos de treino tudo começa com avaliação aqui temos get ready fazer avaliação às atletas avaliação de lactate fazem com alguma frequência voltamos sempre ao mesmo ok mas atletas que não têm essa possibilidade naturalmente que não têm elas estão no alto rendimento e por esse facto que através da Federação de Atletismo e através do Comitê Olímpico temos esta facilidade ter um profissional nesta área com larga experiência em atletas de alto rendimento a dar-nos esse apoio o fisiologista neste caso o professor Amandio avalia dá-me o relatório discuto comigo alguns aspectos que ele considera relevantes e depois a gestão dessa informação com os atletas é feita pelo treinador antes disso quando eu não tinha essa possibilidade era eu que fazia as avaliações obviamente que sendo eu a fazê-las na pista para além dos meus conhecimentos não serem tão adequados nesta área o rigor não era o mesmo mas eu defendo que é preferível fazer ainda que não com o máximo rigor do que não ter nada acho importante termos ali uma ferramenta de trabalho no controle e na avaliação de treino que é o que nos permite depois prescrever os treinos seguintes e as semanas seguintes com base nos resultados destas avaliações se nós não avaliarmos não sabemos em que ponto é que estamos se não sabemos em que ponto é que estamos dificilmente sabemos para onde é que vamos é um bocadinho esta a minha visão e depois já ouvi mais de uma vez que o treinador é uma espécie de cozinheiro e é exatamente isso que eu sinto portanto eu não percebo nada de culinário mas ser treinador é um bocadinho isto é pegar todos estes ingredientes a capacidade aeróbica na potência aeróbica na capacidade atlática na potência elástica pegar no trabalho de força e mobilidade no trabalho de técnica corrida nos meios de recuperação que estão ao dispor do treinador do atleta e cozinhando metendo mais de um ingrediente metendo mais de outro e acabarmos por ir provando de vez em quando portanto acabar por aferir um bocadinho se aquilo que nós estamos a fazer está bom se é preciso um bocadinho mais de um ingrediente se é preciso um bocadinho mais de outro e à boa maneira da culinária nem sempre acertamos na receita à primeira vez se calhar à segunda à terceira à décima o importante é que nós tenhamos a noção que o doceamento destes fatores todos e mais alguns é que depois vai determinar o resultado final portanto se nós conseguirmos juntar aqui todos os ingredientes na proporção correta nas quantidades corretas se calhar isso acaba por ser ou determinar o sucesso ou o insucesso muitas das vezes advém daqui alguma dúvida até já portanto até o momento ainda ninguém pronunciou mas se entenderem estejam à vontade portanto podem intervir sempre que quiserem depois este é digamos um micro para o ciclo exemplo da atualidade portanto isto é um exemplo de uma semana nossa de treino começa sempre com a sessão de manhã de recuperação do fim de semana que normalmente o fim de semana é doloroso à tarde os atletas já conseguem por incrível que parece já conseguem estar melhor do que manhã à terça-feira de manhã vamos a ir um bocadinho mais rápido e depois voltamos a recuperar terça-feira terça-feira à tarde e quarta-feira de manhã porque quarta-feira normalmente fazemos neste caso linear anaeróbico muitas das vezes passa mesmo por aí portanto à quarta-feira à tarde depois quinta-feira de manhã é um treino de corrida contínua lenta para recuperar de quarta à tarde já voltamos digamos ao normal na sexta-feira de manhã fazemos sempre além de corrida lenta fazemos sempre um treino de força e mobilidade normalmente uma hora e depois à tarde voltamos à corrida contínua dita normal nosso treino longo ou a sábado de manhã ou ao domingo de manhã aqui está o sábado de manhã normalmente 30 km e o sábado à tarde é descanso depois o domingo de manhã acaba por ser mais um treino intenso aqui está um treino de capacidade lática pode ser outra zona de treino que não é esta mas por acaso aqui está um treino de capacidade lática mas é mais ou menos desta forma que nós distribuímos as cargas semanais ou microciclo como me queram chamar alguma dúvida aqui alguém quer comentar aquilo que está a passar podes dar um exemplo do treino de domingo ao domingo normalmente nós metemos um treino mais intenso por exemplo aqui nós podíamos meter um treino de séries de 400 metros com um intervalo grande podíamos pôr um treino de 1000 metros com um intervalo relativamente pequeno por exemplo aqui capacidade lática podíamos estar a colocar não ao contrário capacidade lática podíamos estar a colocar um treino de 400 metros com um minuto de intervalo por exemplo 10 vezes 400 metros com um minuto de intervalo que ao domingo mas que neste caso podia ser ao sábado ou seja pronto mas tem alguma lógica de ser ao sábado ou ao domingo não há não há uma explicação científica por assim dizer apenas porque o meu trabalho muitas das vezes permite-me fazer treino ao sábado outras vezes não permite é mais por mim do que propriamente para os atletas o treino de sábado e domingo pode ser alternado ok normalmente ao sábado à tarde ou domingo à tarde descanso Rui só uma pergunta sim como é que as atletas respondem nesse treino de capacidade que faz ao domingo e depois o treino longo essa é uma boa questão e tenho as duas situações tenho uma que prefere já fizeste as duas maneiras? sim faço as duas maneiras como disse não propriamente por por metodologia é mais pela minha disponibilidade ok portanto é mais pelo meu trabalho se eu esta semana conseguir dar o treino ao sábado é uma coisa se não conseguir dou ao domingo por norma se eu tiver a possibilidade eu acompanho o treino longo de bicicleta e depois faço o treino e depois faço o treino intervalado no domingo até que escolher eu prefiro fazer o treino intervalado estando presente e deixar o treino longo porque o treino longo ou vai o companheiro delas de bicicleta ou vão os meus outros géneros a acompanhar uma hora a primeira hora fazem uns a segunda hora fazem os outros portanto até que escolher eu prefiro estar no treino no treino intervalado ok o facto de ser ao sábado ao domingo tem a ver com a minha disponibilidade e não propriamente com a questão respondendo à tua questão é interessante porque tanto uma como outra tem reações diferentes há uma delas que prefere fazer primeiro o treino longo e depois a seguir fazer o treino intervalado e a outra prefere precisamente o contrário porque se sente melhor tem sensações melhores o treino longo provoca um desgaste maior numa do que noutro ok lá está aquilo que sempre estava a dizer não há uma uma fórmula que eu considero ideal esta distribuição das cargas pode ser feita de mil e uma muitas das vezes ou quase sempre está sempre limitada com a minha disponibilidade se tiver 100% dedicado ao atletismo provavelmente a distribuição dos treinos seria completamente diferente desta é muito em função disso é muito em função disso porque às vezes posso pensar o Rui distribui desta forma porque acha que nem é bem isto é ok eu tenho as três da semana e eu preciso deste tempo de recuperação entre este treino e aquele portanto o que é que eu vou fazer vou ter que ajustar em função da minha disponibilidade e eu nesta nesta semana que aqui estamos a ver eu estou com elas ao sábado à quarta-feira ao final do dia e depois estou com elas ao fim de semana se não puder no sábado porque estou a trabalhar estou com elas no domingo há semanas nunca estou com elas à quarta-feira ao fim do dia e ao domingo-manhã ok boa tarde sim só uma pergunta eu deixei de ouvir mas pode perguntar boa tarde uma questão aqui que eu gostaria muito de perguntar como é feita ou melhor qual o parâmetro utilizado para determinar o ritmo de cada rodagem dessa daí você citou aqui na terça-feira como por exemplo tem 10 km corrida contínua rápida mas aí esse rápido qual seria o ritmo qual seria o parâmetro que você usa para determinar esses ritmos aí para corrida lenta corrida rápida e corrida média tem a ver nós chegamos a estes valores com avaliações de lactato basicamente é essa a única avaliação que eu faço já fizemos avaliações de viola das massa com várias vezes mas para este tipo de trabalho utilizamos quase sempre ou praticamente só avaliações com base nas concentrações de acerilato depois este ritmo de terça-feira estamos a falar num ritmo acima do limiar aeróbio abaixo do mais lento que o limiar anaeróbio e mais rápido que o limiar aeróbio ok estamos a falar eu não queria estar aqui a falar em ritmos porque as atletas ainda estão em atividade e acho que não seria muito cordial com elas mas é um ritmo mais lento que o limiar anaeróbio mas mais rápido que o limiar aeróbio ok não sei se fui suficientemente sequercedor eu gostava de fazer uma pergunta e se calhar aproveito para falar na minha pessoa eu também já cheguei a fazer os testes com o professor Amandio e o meu limiar abertamente era a neuróbio o limiar a neuróbio eram 4 minutos o quilómetro eu também tenho sempre essa dúvida depois que ritmo eventualmente fazer no sentido de baixar portanto eu fiquei com dúvidas exatamente qual é a diferença entre o aeróbio e o aneuróbio e que ritmos é que eu devia implementar nos meus treinos para baixar o aneuróbio eu não sei se me pode ajudar aqui a esclarecer um bocadinho esta parte por favor essa área foi um bocadinho aquilo que o professor já esteve a falar antes nas zonas de treino eu não queria entrar muito por aí eu peço desculpa isso daria para para outro outro tema ou mais que uma sessão naturalmente não não mas eu posso eu posso muito rapidamente não é uma sessão diferente o professor já esteve a falar em zonas de treino já esteve a falar nessa questão do limiar aeróbio na aeróbio portanto isso está gravado e depois entretanto pode ver noutra altura mas respondendo um bocadinho a isso depois de feitas as avaliações sendo independentemente quem as faça determina-se o limiar aeróbio ou o limiar anaeróbio para melhorarmos o limiar anaeróbio portanto o limiar anaeróbio é aquele ponto de equilíbrio onde a nossa capacidade de remoção faz face à produção de ácido lático portanto é ali aquele limiar em que um bocadinho mais rápido e nós perdemos o controle começamos a produzir mais ácido lático que a nossa capacidade de remoção portanto se nós treinarmos ali naquela zona vamos melhorar a nossa capacidade o nosso limiar anaeróbio o nosso limiar anaeróbio estamos a falar em zonas de concentração de ácido lático na casa dos 2 milimoles que corresponde há de corresponder a um ritmo mais lento que esses 4 minutos naturalmente para melhorarmos o limiar anaeróbio ou os 2 limiares temos que fazer depois também trabalhos em densidades mais elevadas do que esses ritmos sem que ser quase um crescimento ou a melhoria contínua ou em harmonia de todos esses fatores ao melhorar o limiar anaeróbio naturalmente vamos melhorar o limiar aeróbio então um trabalho por exemplo intervalado um trabalho de série sei lá um x vezes mil metros o ideal seria andar o que é a 3.50 por exemplo para tentar ir baixando progressivamente o limiar anaeróbio ou posso ou posso ou posso fazer por 3.30 por exemplo o que é que me beneficia ou o que é que me beneficia mais nesse trabalho se partirmos do princípio que o limiar aeróbio ou desculpe se partirmos do princípio que o limiar anaeróbio são os 4 minutos o ideal a maneira mais fácil logo e mais imediata de melhorarmos o nosso limiar é fazer trabalho naquela zona dos 4 minutos do quilómetro ou ali muito perto ok nós disse vamos melhorar o limiar anaeróbio e consequentemente vamos melhorar o limiar aeróbio naturalmente que isso só o si só não chega depois vamos ter que trabalhar a regimes mais rápidos mas numa primeira fase o facto de treinar só no limiar já vai melhorar bastante ok ok obrigado não sei se quer acrescentar mais alguma coisa é mais a sua área desculpe voltar como o Rui disse nós já fizemos nós eu já fiz aqui duas ações de formação nessa perspectiva mais da ligação da fisiologia dos métodos de treino como o Rui disse seria interessante se calhar tentar assistir ao vídeo dessas conferências e talvez ficasse um pouquinho mais esclarecido mas o Rui também esteve a dar aqui um bom contributo é Bruno o nome não é? o colega que falou agora é Bruno eu não estou a conseguir off-ir o Bruno sim sim ok o Bruno ele não assistiu à formação que estava numa outra formação que eu participei a voz não era estranha portanto dá desculpa mas depois pode ir ver depois pode ir ver a formação do professor António Graça que é muito interessante aquela que esteve a fazer também é mas esta ainda é mais pronto obrigado obrigado portanto relativamente à nossa distribuição da semana é mais ou menos isto eu coloquei aqui um bocadinho a distribuição das cargas na semana no fundo é digamos o resumo do quadro anterior em que a quarta e ao domingo são os dias mais fortes partindo do princípio que o treino longo estamos a falar numa intensidade alta e partindo do princípio que a terça-feira aquela corrida de contínua rápida também ela corresponde a uma intensidade alta ok aqui vocês olham a primeira coisa que salta à vista é que não há intensidades baixas portanto intensidade baixa é um bocadinho quando eu alivio carga ou faço descansos em função das necessidades que eu vejo no momento isto é se eu percebo que durante o processo de treino o atleta acaba por estar de acusar um bocadinho de fadiga que não está a recuperar de um treino com o outro ou que está a acumular cansado eu faço alivio de carga ou faço descanso por norma a distribuição está assim e eu vou gerindo em função obviamente que isto só me é possível porque tenho muitos anos de trabalho com as atletas e elas muitas das vezes nem precisam de falar isto é eu quando chega a uma sessão de treino e olho para a cara delas e tenho noção se elas bem dispostas se não bem estão dispostas para o treino que aí vai se por qualquer motivo elas não estão com a energia aparente que era necessário a minha ação é logo questionar se passa alguma coisa e percebendo que há ali alguma fadiga naturalmente nós vamos aliviar a carga ou vou até provocar um dia ou dois descanso para que não acumulem cansaço para os treinos seguintes há uma questão que nós fazemos agora mais recentemente há coisa de dois anos sensivelmente que elas todos os dias de manhã a primeira coisa que fazem é colocar a banda no peito e fazerem uma medição não da frequência cardíaca mas da variabilidade da frequência cardíaca que é o intervalo entre os batimentos uma coisa é nós contarmos a frequência cardíaca em termos de batimentos por minuto depois depois há um software próprio naturalmente que essa não é a minha área e eu não sou a pessoa mais dedicada para falar sobre isso mas o atleta a primeira coisa que faz é fazer a medição através de uma aplicação no smartphone e depois essa medição é colocada num gráfico e o fisiologista faz carrega o trabalho todos os dias faz um gráfico e percebe a variabilidade da frequência cardíaca percebe até que ponto é que o atleta está ou não a entrar em fadiga consegue ter alguns dados que lhe permitem o atleta não está a recuperar o seu melhor ou não está a conseguir recuperar uns treinos para os outros então a primeira coisa que o fisiologista faz é ligar-me e dizer Rui aquela atleta não está a recuperar convenientemente alguma coisa se passa e o atleta muitas das vezes ainda não me diz que anda cansado e eu já estou a questioná-lo e às vezes até a intervir porque se o atleta não consegue recuperar umas sessões para as outras vamos ter um problema passado uns dias se nós conseguirmos atuar e atuarmos cedo se nós conseguirmos atuar de imediato conseguimos minimizar o tempo de paragem o tempo de alívio de carga isto vocês acho que todos conhecem portanto é a forma que eu tenho de controlar o treino já perceberam que eu não estou com as atletas todos os dias embora que falo com elas praticamente todos os dias ao telefone mas depois tenho estes dados que eu controlo portanto isto é de um garmin eu sei exatamente o trajeto que a atleta fez que horas começou se começou mais cedo que o habitual se começou mais tarde pelo mapa onde ela andou eu como conheço o terreno percebo se o percurso é acentuado ou não ou se o sei ele todo o plano senão depois tenho o gráfico da altimetria mas quase que nem o uso porque sei os percursos que eles fazem habitualmente e há percursos mais propícios a ser mais mais rápidos e outros a ser mais lentos portanto eu por aí consigo perceber se o atleta fez um treino nos parâmetros normais ou não o gráfico do ritmo o gráfico da frequência cardíaca elas treinam sempre com a banda nós temos por hábito ter uma banda de reserva porque as bandas hoje em dia estão sempre para acabar as pilhas e não sei o que eu não gosto que elas façam treinos sem estes dados da frequência cardíaca e pressiono bastante para que elas usem e por norma tenho sempre este gráfico presente em todos os treinos aqui tem o gráfico de altimetria como falei este nem vejo muito porque já conheço os percursos que habitualmente elas fazem já sei mais ou menos se há alguma variação de declive ou o que quer que seja portanto se o percurso é mais rolante se é mais lento e depois tem o gráfico das zonas de treino que dá para ter uma noção do quando nós falamos em zonas de treino e limiar aeróbios e anaeróbios nós conseguimos estes gráficos através da frequência cardíaca obviamente não com o mesmo rigor mas dá para nós percebermos num atleta que não tenha toda essa ferramenta de avaliação e controle de treino por aqui dá para perceber um bocadinho em que zona de treino é que ele andou se fez muito numa zona 5 que é uma zona que realmente aparece pintada a vermelho que até que ele se calhar fez um treino de corrida contínua numa zona bastante puxada para ele bastante exigente e que se calhar é a altura de nós de dizermos para ele rolar ou fazer a corrida contínua mais lenta de maneira a que ele treine uma zona diferente ou que treine na zona que nós pretendemos portanto não é com a fiabilidade nem com o rigor que é desejado para atletas de alta competição mas para aqueles atletas de nível mais baixo este gráfico das zonas do ritmo cardíaco acaba por ser interessante e acaba por dar ali alguma ajuda este é um gráfico dos quilómetros semanais que nós fazemos numa preparação para uma maratona aqui temos uma amostra de 15 semanas se olharmos nós temos ali semanas quase quase a bater nos 200 quilómetros começamos nos 150 160 depois já andamos ali nos 180 190 195 e as últimas 4 semanas 60 semanas neste caso este gráfico a semana 12 a semana 13 14 dia 15 já há uma tendência para para baixar ao volume de treino a semana 15 quase que já nem se faz nada portanto aqui tem 15 semanas eu já tive preparações eu já fiz preparações com 12 semanas preparação específica entenda-se estamos a falar sempre preparação específica de determinada maratona eu já fiz preparações com 12 semanas com 13 14 15 é aquilo que eu disse há bocado não há propriamente uma uma regra depende do atleta depende do estado de forma do atleta ou do ponto de partida que ele inicia esta preparação específica portanto cabe ao treinador avaliar perceber quantas semanas vai precisar para ter o atleta nos níveis que quer quanto mais conhecer o atleta mais fácil fica para depois conseguir planear isto com o número de semanas mais correto preciso algum comentário até agora também sintam-se à vontade para o fazer se não vão falando eu vou avançando mas podem interromper quando quiser continuem este é um gráfico que eu pus em termos de percentagens e quantifiquei em horas de trabalho que nós precisamos para cada um daqueles parantes que ele está a corrida contínua quando falamos em corrida contínua aquela corrida mais normal lenta média portanto corresponde a 54% do trabalho realizado obviamente tem ali um 11% do treino longo e eu separei para vocês perceberem qual é a porcentagem correspondente aos treinos longos naturalmente o treino longo até podia estar incluído naqueles 50 ou ficar junto àqueles 54% da corrida contínua que isso daria na casa dos 65% depois temos 12% para a recuperação e aqui estamos a falar em massagem e outros meios de recuperação com o mesmo fim ou com o mesmo objetivo quando temos ali 12% de prevenção de lesões é trabalho de reforço muscular e trabalho de força e mobilidade quando temos ali 5% a laranja delinear anaeróbio temos mais 5% a vermelha da potência aeróbia depois temos 1% da capacidade da potência lática portanto só para dar uma ideia de que como é que nós ocupamos as horas de treino estamos a falar de tempo naquelas semanas específicas para uma maratona algum comentário relativamente a isto querem e se me usar isto é suficientemente claro isto praticamente eu tentei colocar em horas correspondendo aqui algumas porcentagens o tempo total todo ocupado obviamente depois falam isto temos o sono das atletas temos tudo o resto que envolve a recuperação aquilo que eu consegui quantificar que é trabalho eu considerei o trabalho de recuperação muscular as horas gastas em massagens por exemplo ou outras formas de recuperação a fazer gelo ou o que seja nós temos isso quantificado portanto o tempo gasto nessas várias vertentes eu tentei colocar ali em termos percentuais para se perceber o que é que corresponde a que e quanto tempo nós gastamos nas diversas áreas ou nos diversos segmentos de trabalho depois aqui estamos no dia da abordagem à maratona do Porto portanto tudo isto que falamos foi em preparação para a primeira maratona ou para perceberem como é que nós preparamos obviamente que a primeira não foi assim tão elaborada mas a preparação da maratona se põe isto tudo até ao dia e depois no dia não é alinear que as coisas corram bem e eu já vos mostro à frente que várias vezes corram mal portanto a Catarina estreia-se na maratona do Porto com 2 horas 30 minutos e 10 segundos e eu tive a oportunidade de fazer a prova com ela e aferir os ritmos a que ela ia para ver se as coisas estavam a correr conforme planeado nós nos testes de lactato conseguimos determinar a velocidade que nós vamos fazer a prova o atleta se conseguir ser rigoroso ele tem a tarefa facilitada nos dias de hoje estava ao ritmo ideal conseguimos apurar isso portanto o atleta sem se desviar muito daquilo sabe que é capaz de correr mais ou menos para aquele tempo final obviamente que há outras variantes há outros condicionalismos mas é uma ajuda preciosa que o atleta tem porque há uns anos atrás quando não se tinha esses meios era um bocadinho por tentativa e erro experiência arriscar mais ou arriscar menos hoje em dia há mecanismos que nos permitem ir com mais certeza e também com mais confiança ainda o que é que eu tenho como aspecto a considerar no final da maratona um dos hábitos que eu criei é fazer uma reunião com o atleta para perceber o feedback dela sobre a preparação o que é que ela acha que correu bem o que é que correu mal o que é que ela acha quais foram as suas maiores dificuldades o que é que lhe deu mais prazer em fazer isso depois pode servir se o atleta gosta de determinado treino se gosta de determinado local de treino e se isso marcou pela positiva na preparação de uma maratona porque não nós termos isso em consideração quando formos preparar a maratona seguinte sabemos que aquilo vai provocar sensações positivas na atleta a atleta se vai treinar naquele local mais animada porque não nós promovermos isso e também um bocadinho sobre a prova o que é que ela achou se ela teve noção que andou rápida demais a determinada altura se teve noção que adormeceu a determinada altura da prova o que é que ela sentiu durante a prova o que é que pensou são tudo aspectos que nós podemos depois tirar algumas ilações sobre isso acho que é importante identificar pontos de melhoria esta parte acho extremamente importante na maratona do Porto a Catarina acabou bastante debilitada acabou mesmo mal ela quase nem conseguia andar acabou mesmo exausta eu estava com ela auxiliar e a cuidar dela para que ela ficasse bem e a minha preocupação naquele momento era não me esquecer dos pontos de melhoria que eu tinha identificado e a minha preocupação foi depois passar aquilo para o telemóvel nas minhas notas porque eu automaticamente eu identifiquei 4, 5, 6 pontos em que eu tinha falhado e que podia melhorar significativamente e que só se consegue perceber isso com o decorrer da prova com o resultado final da prova com todos os acontecimentos que envolvem a competição e eu naquele dia recordo-me perfeitamente que foi perceptível e foi algo que me marcou o facto de na hora automaticamente surgiram-me meia dúzia de pontos de melhoria e a minha preocupação era não me esquecer de nenhum portanto se nós conseguimos identificar pontos de melhoria de umas provas para as outras o nosso trabalho cada vez vai tendo mais qualidade e obviamente assegurar a recuperação da atleta até nisto eu tive grandes dúvidas ao pensar na maratona tinha treinadores que me falavam treinadores e atletas que me falavam que no fim de uma maratona uma atleta como disse eu no final de cada maratona durante duas semanas não calço os sapatilhos e tinha atletas que me diziam que no dia seguinte iam fazer uma corrida muito levezinha de descontração para descomprimir para relaxar tinha atletas que me diziam que iam fazer piscina durante dois três dias tinha atletas que me diziam que iam fazer bicicleta e na altura também me recordo que foi um dos aspectos em que eu tinha grandes dúvidas de como é que poderia fazer o resultado ou a minha resposta para esta questão é sempre a mesma depende do atleta há uma atleta que eu tenho que gosta de fazer bicicleta a outra não pode ver o bicicleta à frente acho que cabe ao treinador gerir essas questões e tentar perceber por um lado algo que o atleta gosta que é sempre preferível que o atleta está contrariado e por outro lado que aquilo que ele gosta sirva para aquilo que nós pretendemos que é a recuperação por um lado a recuperação total e por outro lado se for o mais rápido possível tanto melhor em 2017 faço a estreia na Maratona de Praga com a Salomé a estreia foi também em ela interessante 2h27.08 acabou com esta cara de felicidade e toda contente e foi algo que a prejudicou no mesmo ano na Maratona de Porto a Maratona de Praga foi no primeiro fim de semana de Maio Maratona de Porto primeiro fim de semana salvo erro de Novembro a Salomé depois de ter feito a estreia 2h27.08 o que é que ela entendeu? bem isto aqui é fácil eu acabei fresca afinal eu podia ter arriscado mais e não e não o fiz Maratona de Porto e eu fui com ela de bicicleta e claramente em excesso de confiança claramente foi avisado 6, 7 a dada altura eu cansei-me de avisar estava rápido portanto acabei por desistir por assim dizer e olha seja seja o que for vamos ver o resultado mas isto não está muito mais rápido do que aquilo que era suposto e a dada altura a quebra foi brutal e fez a marca que fez as coisas não correram bem para quem faz uma estreia 2h27 e depois faz mais 4 minutos naturalmente que não ficámos satisfeitos e ela aprendeu a lição ela aprendeu a lição percebeu que o corpo o nosso organismo tem tem limites e nós temos que os respeitar se as avaliações que é com dados fisiológicos dela se determinam determinado ritmo o atleta tem que cumprir e eu mais tarde depois na maratona de Berlim entretanto falaram de maratona de Berlim só passando aqui este slide em 2017 a Catarina desistiu duas vezes a Catarina passou na maratona momentos bastante difíceis fez uma estreia interessante e depois no ano em 2017 faz a estreia a 2h30 em 2016 desculpa e depois em 2017 desistem duas maratonas a maratona de Berlim ela própria não tem explicação na altura começou a ser mas lá está às vezes somos atrasos de flamengo ela estava bem fisicamente no dia entendeu que não estava bem e aquilo afetou-a consideravelmente foi ao campeonato do mundo a maratona e a maratona de Londres no campeonato do mundo era salvo erro às 2h da tarde coisa parecida assim um horário muito estranho ela se sentiu não se adaptou à maratona àquela hora sentiu grandes dores de estômago problemas gástricos e teve que abandonar também claramente numa situação e na outra nós achávamos que as coisas estavam todas feitas e depois chegamos à conclusão que não que tínhamos falhado em alguma coisa porque nem sequer tinha conseguido terminar no ano de 2018 na maratona de Berlim a Solomé aprendeu a lição do Porto e aprendeu a respeitar os ritmos e volta a fazer recorte pessoal 2h25 27h esta maratona foram as duas a preparação foi feita ao mesmo tempo e eu tentei como disse há bocado no início da conversa individualizar o mais que pude elas têm características diferentes a Solomé foi toda a prova pelo menos a primeira meia maratona que era suposta ela fazer um ritmo mais lento foi a dar chutes na pessoa que lhe ia marcar o ritmo porque queria andar mais rápido e não não tinha que andar tanto tinha que respeitar a Catarina aconteceu uma coisa curiosa para o qual eu não nunca imaginei que pudesse acontecer e não estava preparado claramente eu falhei enquanto treinador de não a ter preparado para isso que foi ela desconcentrou-se passou o abastecimento do quilómetro 25 e não apanhou depois apercebeu só que o quilómetro 26 ou 27 já tinha passado e que não o apanhou e começou a estressar e eu não a tinha preparado para o facto de caso ela falhasse algum abastecimento não se preocupar e continuar tranquila nunca lhe disse nada disso nunca eu imaginei que o atleta durante uma prova se pudesse esquecer do aquecimento e acontece nós quantas vezes vamos no carro e esquecemos sequer do sítio onde passamos um piloto automático e nós não nos recordamos sequer ter passado a determinado local o atleta acabou por lhe acontecer o mesmo no caso da Catarina ela passou o quilómetro 25 e esqueceu o seu abastecimento quando se apercebeu que já tinha passado e começou a estressar com aquilo porque era algo que ela nunca tinha preparado e não estava preparada mentalmente para lidar com aquela situação chega ao quilómetro 30 que era o abastecimento seguinte com o nervosismo apanhou a garrafa e a garrafa escorregou e caiu portanto também outra vez falha minha que eu não a preparei para o facto da eventualidade da garrafa cair ao chão o atleta para volta atrás apanha e regressa ao seu ritmo pode perder ali 5 ou 10 segundos não é nada significativo e pelo menos o atleta não perde o abastecimento e aconteceu foram dois azares seguidos para os quais eu não a preparei nunca sinceramente nunca achei que isso alguma vez fosse necessário nunca me lembrei de tal coisa e fez toda a diferença ela não apanhou o do quilómetro 25 por distração deixou cair a garrafa do quilómetro 30 por nervosismo e depois a seguir o estresse era tanto que ela desistiu mesmo sem ainda sem acusar a questão de ter falhado os abastecimentos que mais mais para a frente muito provavelmente ia pagar isso mas eu enquanto treinador não fui não fui perspicaz o suficiente nem ensinei a lidar com essas situações isso serve de exemplo naturalmente depois portanto 2018 foi um um ano bom para a Salomé para a Catarina nem por isso Catarina já em 2017 tinha tinha tido duas distências em 2018 começava a desistir também 2019 a Salomé vai à Maratona de Londres e faz novamente o recorde pessoal hoje 24 47 bastante interessante a marca acaba também toda ela fresca e contente depois vai fazer a Maratona do Campeonato do Mundo Indoor naquelas condições que provavelmente já toda a gente ouviu e faz quase 3 horas uma Maratona completamente fora do do contexto normal começou à meia-noite com 32 graus de temperatura com 85% de umidade em que só o facto de nós estarmos lá na rua sem fazer nada quietos ou sentados era um incômodo agora imaginem o que era o que era estar a correr naquelas circunstâncias portanto 2019 começa também mal para a Catarina ela volta a desistir e começa a ser complicado gerir a questão e chegamos até a ponderar não fazer maratonas porque ela faz uma estreia interessante em 2016 2017 desiste em 2018 volta a desistir e 2019 começa a desistir isto se passava portanto é para verem que no meio de um percurso destas coisas nem sempre correm bem e muitas das vezes os treinadores veem-se em situações que quase de superação o que é que eu faço a atleta nas outras distâncias é competitiva e quando ela faz a preparação tudo indica que vai fazer grande marca e que depois no dia por uma razão ou por outra as coisas não saem e naturalmente foi algo que nós tivemos que nos debruçar sobre isso e tivemos que perceber o que é que estaria a falhar e tentar corrigir vários aspectos para que depois infelizmente ela conseguiu traduzir o valor dela numa maratona em dezembro de 2019 ela vai a Valência e faz raiva pessoal por larga margem com 2 horas 26, 39 e a cara dela aqui é um bocadinho quase de alívio por andar este tempo todo a marcar passo e ela sabia e eu sabia que ela valia uma marca deste género e que ainda nunca por uma razão ou por outra nunca tinha conseguido colocá-la em prática eu coloquei este slide só para perceberem que o qual é a minha opinião relativamente a estas duas atletas eu acho que a entrega delas ao processo de treino é uma das armas que elas têm é um dos fatores chave para todo este percurso elas têm uma entrega ao processo de treino que dificilmente nós encontramos nos atletas portanto isto só está a alcance de alguns e o sucesso não é por acaso os atletas conseguem ter este tipo de entrega ao treino têm muito mais probabilidade de sucesso do que qualquer outro elas naturalmente em termos genéticos têm que ter capacidades mas depois esta entrega é para mim o grande fator e que faz toda a diferença só para terem uma ideia aquele plano de treino que vimos semanal elas não trocam o treino de amanhã para a tarde e da tarde para a manhã sem consultar muitas das vezes elas podiam perfeitamente trocar o treino ou porque têm uma saída com os pais ou com os namorados seja o que for ou porque têm qualquer uma consulta ou qualquer coisa que dava jeito de fazer um treino de manhã diferente do que aquele que estava elas para fazer menos 10 minutos de corrida contínua perguntam-me se podem acho que é isso que faz toda a diferença o facto de terem crescido juntas foi bastante importante porque ter competitividade no próprio treino isto é nivelarem-se por cima uma fez crescer a outra não tenho dúvidas nós falamos muitas das vezes na escola de meio fundo e que antes é que era eu acho que a grande diferença está portanto havia grandes grupos de treino aliás temos aqui treinadores que já foram atletas que já pertenceram a grandes grupos de treino e sabem que esse é um dos grandes fatores para há uns anos atrás ter havido grande sucesso no meio fundo português havia um grupo de treino que quase que podiam quase organizar uma competição de elevado nível também era a qualidade que haviam seis, sete, dez atletas de grande nível no mesmo grupo de treino e todos eles puxavam uns para os outros e todos eles faziam com que ninguém ficasse para trás e toda a gente quisesse estar ao mesmo nível o Carlos Monteiro passou por isso havia um bocado aqui o Ricardo Rivas também já esteve em grandes grupos de treino aqui muito provavelmente outros colegas que já estiveram em grandes clubes e grandes grupos de treino que podem melhor do que eu testemunhar este facto acho que por um lado a entrega que elas têm ao treino é fantástica aliás são duas fotografias que ilustram muito bem aquilo que elas colocam em pista e depois o facto de serem as duas do mesmo grupo de treino do mesmo treinador acho que ajudou bastante a crescerem aliada à entrega ao processo de treino e à disciplina e ao rigor que elas têm como diz hoje em dia eu treino miúdos mais jovens e é cada vez mais difícil nós encontrarmos jovens com esta predisposição para o processo de treino com esta vontade com esta disciplina portanto elas quase que uma arriscava a dizer eu pelo menos no meu grupo de treino tenho atletas com muita boa vontade e com um grande espírito de sacrifício mas já começa a esqueciar este espírito que estas duas têm estas duas atletas aliás a essa entrega ao treino é a luta na competição elas sempre foram sempre quiseram ser as melhores sempre quiseram ser atletas sempre quiseram sempre tiveram na cabeça delas elas não são atletas por acaso elas sempre quiseram isto e como sempre quiseram isto ninguém lhes incutiu o atletismo ninguém lhes disse que elas podiam ser isto ou ser aquilo tanto elas é que próprias é que definiram que queriam ser atletas isso faz uma grande diferença são pessoas que em termos de competitivos elas sempre quiseram estar ao nível das melhores sempre olharam para cima nunca olharam para baixo elas sempre quiseram elas cresceram chegaram a sub-23 e viam atletas como a Jéssica Augusto como a Sara Moreira como a Dulce Félix aliás a Dulce Félix chegou a ser companheira delas no Foco Bidel e elas aspiravam ser como a Dulce elas aspiravam ser como a Sara Moreira aspiravam ser como a Anália Rosa como a Ana Dias portanto elas não descansaram enquanto não chegaram lá portanto elas queriam-se nivelar sempre por cima a atitude na minha opinião também faz toda a diferença e naturalmente que nós estamos sempre aqui a falar desta questão de a formação das atletas estamos sempre a falar a forma como as atletas cresceram mas nós esquecemos de uma parte a formação do treinador o treinador cresceu com elas elas de certa forma formaram o treinador também portanto eu acabei por ter que exigir muito de mim se queria estar ao nível delas eu acabei por ter que procurar conhecimento acabei por ter que me dedicar ao processo de treino se queria crescer com elas portanto é importante que se perceba que o treinador forma os atletas mas o treinador também é formado pelos atletas a formação do treinador passa muito pelo tipo de atletas que tem e queria também terminar por mostrar a toda a gente que está envolvida no processo o sucesso não é só delas o sucesso não é só do do treinador toda esta gente desde a federação de atletismo o comitê olímpico o suporting os patrocinadores os parceiros na área médica na área da recuperação enfim todos eles têm grande responsabilidade e grande cota par em todo o nosso trabalho sem estas parcerias tudo ficaria bem mais difícil estas parcerias foram-se conquistando ao longo dos anos nós fomos ganhando a confiança deles e eles foram acreditando no nosso projeto para que depois nós consigamos ter um cenário destes que é a primeira maratona de cada uma onde elas acabaram felizes e a última maratona de cada uma que também acabaram felizes no caso da Salomé ainda teve uma mais dolorosa eu adoro não me conto muito que eu vou perceber completamente fora do normal mas é é isto que nos faz depois ter estes resultados é com muita persistência é com muita paciência como perceberam em todo este processo nem sempre as coisas correm bem aliás há muitas vezes correm mal e só com grande persistência e só com com grande querer é que as coisas começam a aparecer e só só nestes casos em que as pessoas não desistem são nestes casos em que as pessoas querem sempre mais e melhor é que nós conseguimos ao fim de muitas tentativas ao fim de muita persistência que as coisas podem eventualmente correm bem e eu terminei a minha apresentação e agora já nem sei quanto tempo é que estamos mas já vai longo se quiserem se quiserem intervir falar alguma coisa daquilo que foi foi dito se quiserem colocar alguma questão ou partilhar a vossa experiência Oi sim sim tu Ricardo tenho duas perguntas para ti uma é uma curiosidade a Carla Salomeia Sara Catrinda enquanto jovens em termos de marcas pessoais havia muita diferença entre uma e a outra? dos 800 não havia muita diferença a Salomeia fazia 800 a melhor nível que a Catarina aliás a Salomeia fazia um bocadinho melhor que a Catarina a diferença notava-se mais nos 800 do que propriamente nos 3000 ok a Salomeia sempre foi mais um bocadinho mais completa porque fazia obstáculos e a Catarina fez uma ou duas vezes e não fez mais a Salomeia conseguia se fôssemos a ver em termos médios Salomeia tinha conjunto das distâncias todas 800 1500 2000 obstáculos e 3000 o saldo era mais positivo para Salomeia mas na altura era curioso e eu não falei isto aqui porque é uma atleta que toda a gente conhece muita gente conhece e não nunca foi a minha atleta mas sempre sempre admirei que é a Daniela Cunha a Daniela Cunha em Júnior em juvenil em Júnior ganhava claramente a Catarina e a Salomeia durante muitos anos eram as três muito próximas e maioritariamente a Daniela ganhava a Catarina e a Salomeia e não é por ser a Daniela não tem a ver com isso mas principalmente na questão do corta-mato e eu vou tocar aqui na questão do campeonato da Europa de corta-mato há uns anos atrás infelizmente quando a Catarina e a Salomeia chegaram a Júnior e que tinham a possibilidade de representar Portugal no campeonato da Europa de corta-mato na altura a política era levar seis atletas por escalão portanto levavam seis Júnior se a política fosse na altura levar só a primeira a Catarina e a Salomeia ficaria sempre forte e a Daniela muito provavelmente perderíamos aqui dois talentos isto para explicar que muitas das vezes as decisões diretivas ou dos dirigentes ou das das federações ou até mesmo das associações pode comprometer o futuro de alguns atletas nem sempre quem ganha em Júnior pode chegar ao sénior em bom nível e na altura a Catarina e a Salomeia não eram as melhores a Daniela estava uns furos acima de elas felizmente na altura o diretor técnico nacional que era o José Barros obviamente com o apoio da direção anterior portanto não sei como é que eles funcionavam internamente mas faziam questão de levar seis atletas e eu acho que isso foi extremamente importante para a formação da Catarina da Salomeia outra pergunta que eu tinha é se utilizas o mesmo tape para ir para as duas fazer igual ligeiramente diferente ligeiramente diferente a Catarina precisa de um bocadinho mais de tempo não é não é não é muito a diferença e o contrário também a Salomeia sobe mas sentiste essa necessidade depois de uma outra depois de várias maratonas não é? sim 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 começa a estar a perceber que da mesma forma que a Salomeia sobe muito mais rápido de forma que a Catarina tem uma facilidade de recuperação de forma mais rápida a Catarina também o contrário também se verifica que é ao fazer a descarga ou o taping para a prova a Catarina precisa de um bocadinho mais de tempo estamos a falar a diferença de dias ok mas eu noto isso lá está é uma questão de tentar perceber quem temos e tentar se eventualmente tu arriscas conhecendo a atleta arriscas determinado número de dias se eventualmente achares que não foi suficiente numa experiência seguinte vais ter que aumentar isso são aqueles pontos de melhoria que eu falava Rui enquanto não colocam outra questão deixa-me colocar-te aqui uma minha certamente para Doa tentaram replicar as condições que iam encontrar em Doa mas pergunto para Tóquio digo mas não em Doa mas ah sim sim para Doa tentamos preparar o cenário replicar as condições que iam encontrar mas pergunto-te uma coisa é tentar replicar artificialmente e outra coisa é aquilo que se passa depois lá no terreno eu muito sinceramente nós preparamos e achávamos que estávamos muito bem preparados para o cenário o estudo foi feito com base nas temperaturas do ano anterior portanto 2018 naquela altura em Doa a temperatura média andava nos 28 30 graus ok com 65 70% de umidade e foi para isso que nós nos preparamos o nosso erro foi partir do princípio que aquelas temperaturas fossem a manter mais ou menos iguais para o ano seguinte e não não preparámos um bocadinho mais além disso o problema é que nós chegámos a Doa e tivemos essa experiência com a maratona e depois a seguir a marcha a marcha no dia seguinte exatamente foi no dia seguinte já teve temperaturas dentro daquilo que nós tínhamos preparado o problema é que no dia da nossa prova estavam mais 3, 4 graus de temperatura ok em vez de 28, 30 estavam 32, 33 graus e isso estava a ser medido constantemente pelo professor Amante a questão até se centrou mais na umidade nós preparámos até 70% de umidade mas na hora da prova as condições estavam bem mais agrestas nunca tínhamos nós nunca achamos que houvesse uma diferença tão grande depois para a realidade do Doa e no dia da prova chegámos a ter 85% de umidade coisa para o qual nós não nos tínhamos preparado e depois reconhecemos o erro nunca nós imaginamos que pudesse ter que as condições pudessem ser assim tão diferentes Oh Rui Oh Graça posso? Pode Oh Rui eu tenho estado aqui a ouvir-te Há bocado falei em grupos de treino e não te vi Luís não faz mal faltou dizer faltou dizer que também era membro de grande grupo de treino não faz mal isso é um fator dos mais importantes que hoje em dia é um pouco descurado porque também tem a ver tem a ver que se este debate fosse feito há uns anos atrás estava no mínimo só um terço dos treinadores porque antigamente só havia um terço dos treinadores hoje existem muitos treinadores com muita tecnologia de aprendizagem e é bom é bom saber que o leque se alarga não é? é bom saber isso eu gostei gostei da tua apresentação uma apresentação muito sóbria muito fácil de entender focaste aqui em alguns pontos que eu acho que é essencial nem tanto o treino que as tuas atletas fazem porque esse treino é um treino individualizado e só vai conseguir entender e perceber esse treino quem tiver atletas desse nível para lhe poder aplicar porque senão só estraga em vez de ajudar só estraga por isso o treino o treino em si não me diz muito mas o processo é um processo giro um processo educativo um processo de registro bastante bastante importante focaste em alguns pontos e essencialmente agora na parte final já quase nos despedimentos aqui quando a gente começa a despedir acho que foi das partes essenciais as apostas as apostas que os treinadores fazem e que o setor faz no investimento de alguns atletas que não sendo o primeiro não sendo o segundo da linha depois são esses que vão ser catapultados para a linha principal e conseguem superar e nós temos o caso agora olhei para o Ribas e temos o caso da esposa do Ribas que andou muito tempo muitos anos sem ser o primeiro plano e devido à sua resiliência hoje é a atleta que é e as tuas atletas são um exemplo disso e mal mal é daqueles treinadores quando tem um atleta com algum valor que começam a dizer que ele vai fazer e que vai acontecer e que super motivam para além do limite e depois vai acontecer vai acontecer que essas são sempre as apostas atualmente atualmente o nosso corpo técnico tem este defeito que é tem este defeito não quer dizer que seja a culpa deles é o setor não está preparado por exemplo nós tivemos o Campeonato da Europa de corta-mato em Portugal e vimos as seleções que foram aos corta-matos europeus ou mundiais nos últimos anos ou seja nem sequer a equipa completa levámos não ganhámos experiência e isso é um dos fatores que eu considero preponderantes para a evolução dos atletas para a motivação para a continuação para a passagem da palavra muitos atletas eu olho para o Carlos Monteiro para o Ribas nós fomos atrás de alguém nós íamos atrás do Lopes do sucesso do Mamedo do sucesso dos Castros do Regal e fomos todos atrás uns dos outros e nós sabemos que temos que nos motivar com alguma coisa se nós não tivermos por exemplo quando foi o Rui Teixeira sozinho ao Mundial isto foi para mim acho que foi um retrocesso no atletismo nacional com algum peso pronto e o que é que eu queria dizer aqui queria dizer que realmente depende de nós treinadores muitas das vezes contamos no cargo de liderança não conseguirmos através das condições que temos manter um nível manter um nível de qualidade e não é de qualidade do próprio atleta é de qualidade do sistema para garantir que outros atletas possam ter sucesso e aqui estou a falar desta própria equipa que pronto não sei eu costumo dizer só sabe o que vai no convento quem lá vive dentro compreendes? não é aqui não é aqui estar a dizer que este ou outro podia fazer melhor não é estar a dizer só dar um alerta que muitas das vezes alguns treinadores quando estão no lugar primário tomam decisões quase que olhar para dentro e qualquer um de nós aqui sabe a que é como estou a referenciar e depois o que vai acontecer é que outros atletas vão se desmotivar vão sentir que foram injustiçados e temos alguns abandonos devido a más decisões por isso congratulo-me com o facto de tu referenciares e esta tua humildade em falares da Daniela Cunha é exemplo disso mesmo ou seja é nós reconhecermos que realmente muitas das vezes nós não temos aquele valor que gostaríamos e o decisor vai levar a primeira por razões óbvias e aqui podíamos ter acontecido que as tuas atletas se tivessem desmotivado poderíamos ias ter perdido e no entanto o vosso conjunto ou seja aquilo que tu disseste e bem que foste evoluindo foste ganhando ganhando ferramentas e skills com elas próprias elas evoluíam com o teu conhecimento com a tua dedicação mas a gente também vai sempre aprendendo com os atletas e qualquer treinador sabe que isso acontece as experiências que nós vamos fazendo ora erramos como tu humildemente disseste que erraste várias vezes quem não erra só não erra quem não faz por isso acho que acho que no contexto geral a sabedoria a sabedoria está sempre está sempre com humildade ou seja a humildade com que nós encaramos os treinos a humildade com que nós encaramos as adversidades há pouco comecei-me a rir sozinho quando tu disseste que olhavas para as tuas atletas olhavas para a cara delas e que verificavas se elas se elas já vinham como predisposição ou não para treinar é natural pronto os treinadores que lidam e que têm o conhecimento técnico e que depois lidam com frequência ou com muita regularidade no acompanhamento próximo dos atletas consegue perceber isso não é? e só mesmo quem se dedica bastante consegue perceber isso não é fácil não é fácil estar à altura olha eu gostei não sei quanto mais vai continuar vai continuar este debate já vai longo esta tua demonstração já vai longa mas eu gostei fiquei bastante satisfeito com algumas com algumas nuances que tu aqui passaste volto a referir não tanto o treino mas mais o relacionamento e o enquadramento estás a ver? gostei gostei sinceramente gostei obrigado obrigado eu indo um bocadinho àquilo que estávamos a falar eu na apresentação também tive a preocupação de passar pelo treino de uma forma leve só quantificada em valores gerais porque o específico pouco ou nada diz estas pessoas que estão aqui de hoje eu vi vai depender muito do ano passado vai depender muito do percurso vai depender do atleta em questão e aquilo que eu disse desde o início isto foi a minha vivência naturalmente que há outros atletas que precisam de outros incentivos se calhar de outro caminho se calhar não precisam trabalhar tanto desta forma ou sejam de uma forma diferente por isso é que eu não quis entrar muito na questão do treino propriamente dito até porque alguns dos fóruns que aqui já foram feitos são mais focados nisso nas zonas de treino nos metros de treino portanto achei que o trazer isso para aqui por um lado acho que não faz muito sentido até porque as atletas como disse não estão em atividade tentar aqui expor um bocadinho a vida delas acho que não faz muito sentido e depois também além de não fazer muito sentido não adianta nada eu estar a dizer o que é que fazemos especificamente porque não vai ser a nossa receita não vai servir às outras pessoas portanto cada um o que eu preocupei foi cada um perceber como é que pode fazer a sua própria receita isso é que eu acho que é mais importante e obrigado pelo elogio ainda bem que gostamos concordo Rui apesar de não quereres entrar muito em pormenores de treino mas o Emanuel estava aqui a colocar uma questão e o Emanuel Brandão eu liguei-te o microfone Emanuel se não te importas de colocar eu antes de mais quero dar parabéns ao Rui tal como fiz aí na mensagem que mandei mas achei curioso o facto dos tais 5% da potência aeróbica se eu me apercebi bem e da capacidade lá achei curioso e acho que aquilo que nós estudamos ao nível do treino da maratona muito embora eu não tenha nunca treinado ninguém especificamente para a maratona gostava que abordasse um bocado essa questão porque acho que é interessante se tu não te importasses eu não me importo nada lá está eu não sei dizer que eu não tenho o termo de comparação com ninguém na altura em que eu comecei a preparar a maratona ou a primeira maratona eu pensei em ir falar com 2, 3, 4 treinadores de referência que já tinham treinado atletas com bom nível a maratona e trocar umas impressões com eles até porque felizmente tenho bom relacionamento com a professora Sameiro eu pensei em falar com ela felizmente tenho bom relacionamento com o professor João Campos uma série de treinadores aliás uma das pessoas que eu se na altura tivesse optado por isso e eu pensei em falar serias tu e não é por trás aqui a falar não é tendenciosa ou não é tendencioso o meu elogio mas é uma das ou és uma das pessoas com quem eu gosto de falar sobre a taxa mas eu não sei dizer se é muito se é pouco que eu não tenho comparação com ninguém e eu não na altura optei por pelo menos a primeira e essa foi uma decisão que eu tomei pelo menos a primeira maratona eu iria fazer à minha maneira com aquilo que eu achava que poderia ser o o correto ou o mais indicado para aquelas atletas e eu decidi partir para a primeira preparação sem estar condicionado de certa forma com as ideias do treinador independentemente de estarem certos ou errados como a primeira correu bem e a segunda correu melhor tanto a primeira porque a Catarina duas horas e trinta foi positivo e a segunda duas horas e vinte sete fantástico eu perdi-me um bocado nessa questão do género ok eu enquanto as coisas continuarem a correr bem e enquanto eu tirar relações e pontos identificar pontos de melhoria na minha forma de trabalhar eu eu ainda não tive necessidade de pedir alguns dados mais concretos para eu poder comparar com os meus se estava a fazer muito e atenção que isto parece pouco quando estamos a falar num porcento parece pouco porque aquilo está em horas ok e tu para fazeres trabalho de séries de 400 metros para teres 5 quilómetros tens que fazer muitas portanto em termos percentuais parece pouco mas na prática não é assim tão pouco quanto isso se é pouco relativamente ao que os outros fazem eu aí não sei responder muito bem porque eu não tenho noção não nem sequer estava com intenções de comparar-se com os outros achei interessante achei interessante a parte percentual das horas entre as duas capacidades e isso acho que é algo interessante que geralmente não é falado e por isso doutos parabéns gostei da tua resposta acho que isso foi fantástico dás-te parabéns muito obrigado muito obrigado mais uma questão a abordar o treino aqui um o meu amigo Lázaro está aqui a colocar uma questão eu vou ligar-lhe também o microfone Lázaro ok boa noite Lázaro boa noite está escutando? sim força obrigado obrigado Antônio Rui parabéns sou um treinador cubano que está no Brasil há uns anos foi excelente porque você abordou de uma forma muito muito humilde sua realidade curiosidade e que não existe desculpe desculpe você aqui se fala você a vontade posso tratar por tu a vontade de que um atleta fazia no domingo longo e no sábado longo e no domingo elástico porque não é muito comum isso Rui eu já tinha visto a questão mas eu preferi que as pessoas colocassem eu penso que pode ser uma questão de terminologia porque se tu disseres qual é o conteúdo de treino se calhar já não já não cria tanto tanto frisson o estar-se a ver o treino de sábado e o treino de domingo explica lá então também estamos a ver só uma semana nem sempre nós conseguimos olhar só para uma semana e tirar grandes conclusões muitas das vezes eu faço essa distribuição como eu já tive a oportunidade de falar não é infelizmente nós no atletismo não temos a maior parte dos treinadores não são profissionais se nós fôssemos a comparar com países se calhar com mais tradição ou com mais possibilidades na modalidade portanto eu tenho duas adversárias hoje as minhas atletas têm duas adversárias inglesas são as minhas atletas inglesas Lily Patrick e Charlotte Pordu elas têm elas estão constantemente e eu já vou responder à questão do Lázaro é mais só para enquadrar elas têm grande parte do ano a Lily Patrick está em Múrcia a estagiar a Charlotte Pordu está na África do Sul na Austrália com treinador com fisiologista com apoio médico portanto eles podem programar o microciclo deles não precisa de ter segunda a domingo eles podem estender o microciclo por sete oito dias e não terem que ser sempre nestes dias fixos neste tipo de trabalho o meu problema é que eu não vivo só do atletismo eu tenho o meu emprego que ocupa-me de segunda às vezes ao sábado portanto muitas das vezes eu tive que colocar os conteúdos de treino nos dias em que eu posso estar se são os dias mais corretos eu admito que não ok portanto nem sempre nós conseguimos trabalhar naqueles dias mais propícios porque se eu trabalho de segunda a sábado à hora de almoço portanto das duas uma eu treinava no sábado à tarde com elas e elas tinham menos tempo de recuperação para o domingo de manhã ou então não tenho outra hipótese portanto o que é que eu optei um dia da semana à noite nós fazemos um treino específico em que eu faço questão de estar por exemplo o treino de linear anaeróbico se eu fizer à quarta-feira ao final do dia consigo controlar o ritmo e consigo assegurar que elas treinaram exatamente no linear anaeróbico não houve exageros nos ritmos mas depois só tenho o fim de semana para fazer o resto se eu puser o treino longo na sexta para dar mais tempo de recuperação para o treino lático de domingo eu na sexta tenho um problema que os colegas de treino não conseguem dispor de tempo suficiente para ir fazer com elas o treino longo nem os companheiros namorados delas conseguem ir de bicicleta com elas entendi eu que fazer o treino longo sozinho é pior do que o fazer no sábado pelo menos tem companhia tem apoio mesmo correndo o risco dela não recuperar para o domingo para um treino mais intenso independentemente nós aqui estamos estamos a focar muito a questão de de ser um treino lático mas mesmo se fosse um linear anaeróbico no domingo iria ser puxado à mesma iríamos ter dois blocos treinos seguidos com intensidades consideráveis independentemente de estarmos a trabalhar num regime lático ou não a questão aqui para mim principal não é bem o treino de domingo ser lático ou ser no linear anaeróbico ou ser capacidade lática ou ser potência lática a minha questão aqui é a distribuição dos dias da semana se eu vivesse só disto eu colocaria o treino longo sábado e o treino lático por exemplo na terça-feira de manhã e arrastava os dias todos para a frente porque eu tinha essa disponibilidade como eu não tenho essa disponibilidade eu organizei-me desta forma ok há dias em que elas fazem o treino longo e que exageram no ritmo do treino longo e sabem que no dia seguinte vão pagar um bocado a fatura mas também há dias em que elas são suficientemente inteligentes para perceber que se amanhã vou ter treino mais intenso eu hoje no treino longo sábado vou gerir da melhor forma como também disse que nem sempre essa é a ordem que eu posso um sábado que saiba que não vou estar a trabalhar posso fazer o treino intervalado no sábado e o longo passar para o dia seguinte para o domingo está bom essa distribuição é pela minha vida pessoal pela minha disponibilidade se é a mais correta não é não é porque teoricamente não deveriam existir dois treinos com aquele volume e aquela intensidade em dias consecutivos mas a minha vida não permite que seja de outra forma entendi e como e como e como han assimilado elas de forma geral han assimilado bem porque as marcas para elas é normal para elas é normal porque sempre fizemos assim é só importante então eu acho para elas não é não é nenhum bicho de sete cabeças porque elas não conhecem outra realidade que não é esta elas sempre fizeram mesmo antes da maratona o treino de sábado por exemplo enquanto jovens o treino de sábado muitas das vezes era feito sábado à tarde no monte treino com grandes inclinações no verão com temperaturas altíssimas e elas no domingo de manhã estavam a treinar outra vez porque era sábado à tarde que eu tinha disponibilidade eu preferia estar com elas naquele treino mesmo correndo o risco de elas não recuperar totalmente para o treino seguinte e aí entrava um pouco a minha sensibilidade de perceber se no domingo elas estavam muito cansadas do treino de sábado e eu aí tinha que fazer a gestão mas é tal coisa o microciclo no meu caso é de segunda a domingo porque eu estou limitado com o meu emprego porque senão não era de segunda a domingo era de segunda a segunda ou de segunda a terça da semana seguinte é por aí ótimo aí mostra uma vez mais que tem muitos caminhos para chegar a grandes objetivos sim completamente parabéns 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 obrigado obrigado Evo há mais alguma questão que queiram colocar? Oh Rui deixa-me colocar-te aqui uma questão apesar de se calhar grande parte das pessoas estarem mais centrados no interesse da questão da gestão da maratona em si mas eu tenho sempre muito interesse na gestão da carreira desportiva do atleta em termos de treino e em termos da gestão de conseguires fixar aquelas atletas ao treino da gestão do treino em si mas também conseguires fixar aquelas atletas ao atletismo desculpa houve algo algo mais do que apenas elas gostarem muito daquilo que estão a fazer daquilo que é o atletismo ou houve algum cuidado especial para que se conseguisse vencer ao fim ao cabo porque ter dez atletas que são talentos e só se conseguem e só conseguem sobressair dois ou três é uma vitória não é? mas o que é que se faz para se conseguir esta vitória? Houve algo de diferente na gestão da carreira destas atletas? eu acho que tem a ver com o querer delas como disse anteriormente elas sempre quiseram ser atletas portanto não foi nada que eu obrigasse eu não incutia isso nelas elas tinham esse sentimento de querer ser atletas e eu acho que também tem a ver com há um documentário que diz o que é que aconteceria se o dinheiro não existisse e uma das relações que nós podemos tirar daí é que nós devemos fazer aquilo que gostamos sem pensar em recompensas ou ganhar dinheiro ou o que seja e nós andamos muitos anos assim neste momento felizmente ganho dinheiro com afetismo mas andei muitos anos em que eu gastei dinheiro com atletismo eu ia para as provas eu ia no meu carro pagava o gás de óleo pagava as portagens e nunca pedi nada às atletas elas eu sempre incuti nelas o investir na carreira delas investir na recuperação investir em massagens investir em equipamentos que lhe permitem em ferramentas de trabalho eu acho que isso tem faz toda a diferença depois porque um atleta que enquanto jovem não pensa em ganhar dinheiro pensa em ser atleta faz com que ele se preocupe apenas em ser competitivo e o que eu lhes transmito é enquanto elas forem competitivas elas não precisam se preocupar porque elas vão ganhar dinheiro no dia em que elas deixarem de ser competitivas as coisas tendem a descambar e o que vemos muitas das vezes é atletas que fazem das tripas coração para chegar a um grande clube português depois de lá estar acomodam-se e depois andam-se a arrastar dois ou três anos até o clube os mandar embora ou os mandar embora eu sempre incuti isso nas minhas atletas vocês têm que ser competitivos nem que tenham que gastar dinheiro para isso porque depois mais tarde a recompensa acaba por aparecer e eu como disse durante muitos anos eu gastei dinheiro com atletismo eu costumo dizer aos meus amigos alguns deles gastavam dinheiro em futebol nos cafés cada um tinha alguns amigos meus que gastaram em automóveis em motos ou o que quer que seja eu gastei o meu dinheiro no atletismo o atleta precisava de ir a um campeonato nacional ou o clube não tinha dinheiro para levar eu cheguei com o dinheiro no meu bolso é pedir ao campeonato nacional vamos ao campeonato nacional portanto acho que isso é que faz toda a diferença nós valorizar cada meta que nós íamos conquistando cada cada recompensa que nós íamos conquistando cada objetivo que nós íamos concretizando nós valorizar com esforço ninguém nos deu nada ninguém nos facilitou a vida ninguém eu se quis crescer como treinador fiz formações eu dedicava-me às formações subiu-me em muitas formações portanto eu nunca fui obrigado a nada eu ia porque sentia essa necessidade e as atletas sempre puseram a carreira à frente de qualquer objetivo comercial ou qualquer interesse financeiro e eu acho que isso faz toda a diferença para os atletas da atualidade o atleta de há 20 ou 30 anos atrás e como disse ao caso temos aqui pessoas que podem falar muito melhor sobre isso do que eu antes eles ganhavam dinheiro mas antes preocupavam sem ser bons e hoje em dia eu acho que é ao contrário o atleta chega a um grande clube e fica contente por vestir a camisola portanto a competitividade depois deixa de ser a mesma o atleta tem que se preocupar em primeira instância de ser competitivo e foi à base muito sacrifício acabou por haver aqui uma coincidência de haver um treinador que gostava muito e que queria ser competitivo e haver duas atletas que tinham talento mas também queriam ser competitivas e gostavam muito e juntamos aqui três pessoas ou que as circunstâncias acabaram por juntar três pessoas que tinham o mesmo objetivo ou queriam chegar aos mesmos locais e portanto as coisas uns foram puxando os outros elas foram puxando por mim para eu atualizar e fazer formações para chegar ao topo e eu fui puxando por elas para elas serem competitivas Muito bem Rui se existir mais alguém queira colocar alguma questão antes de fecharmos esta conferência este excelente contributo do Rui não há? Bom Rui resta-me então agradecer profundamente este teu contributo porque como eu já disse no início a carreira do atleta em si conseguir agarrar um atleta jovem e construir a carreira até o alto rendimento é daquelas coisas que eu penso que todos os treinadores gostariam de fazer e que realmente quem o conseguir fazer seria importante transmitir esse conhecimento de como é que o fez e por isso agradeço que tenhas transmitido esse conhecimento de como é que o fizeste esperando que isto também possa ser útil a todos os que nos tiveram aqui a ouvir um grande abraço para todos esperamos que nos possamos encontrar rapidamente pelas pistas e mais uma vez Rui muito obrigado pelo teu contributo Agradeço uma boa noite a todos e obrigado por estar aqui desse lado Obrigado